E olha só gente, eu tenho dito essa semana com um pouco mais de ênfase e que nós precisamos de ajuda, eu preciso mesmo que você me ajude porque tá pesado, tá pesado eu andei pensando em ver o que eu faria pra diminuir qualquer que sejam os custos a gente já cortou até o osso mas eu acho desnecessário, porque você existe você existe, você que diz, olha eu vejo todo dia são milhares por aí afora, de modo que eu não consigo entender não consigo entender por que você não ajuda ajude, nunca foi tão fácil estar na mão vai ajudar pra quê? Pra manter isso que te alcança não é nada além disso eu não viajo, eu não como, eu não pago luz é o contrário, toda essa luz aqui eu pago todo mês e é cara quanto é que você acha que é só a luz aqui, disso aqui? pô mês vem pra mim, não mando pra ninguém e outras tantas de modo que eu tô dando minha alma, tudo que eu tenho eu ponho aqui agora ajude, por favor ajude, meu amigo não enterre essa graça não sente em cima desse benefício olha aí como é que você faz pra nos ajudar agora, nesse instante, hoje mesmo, já olha aí, tá vendo o link de contribuição, clicou, entrou clicou de novo, tá dentro do banco, dentro do ambiente três minutos você soluciona tudo e nos ajuda definitivamente, no mínimo esse mês, tem que repetir isso todo mês a menos que você escolha a segunda opção de cartão de créditos na qual você pode fazer a opção pela contribuição mensal que é aquela que você calcula quanto você quer dar por mês pode dar programa pro ano inteiro e vai nos ajudar imensamente Braulio, explica melhor, por favor vamos lá depósito ou transferência, você já falou cartão de crédito, você já falou contribuição mensal, contribuição única clica na bolinha, clica em continuar e tem mais duas, que é o Parque Seguro se você já tem cadastro lá e faz compra, usando o sistema mais fácil ainda pra você clica na bolinha, tá lá dentro do seu Parque Seguro e abaixo tem também o seu Paypal se você tem cadastro, clica com a bolinha, clica em continuar quem não tá no Brasil, usa o Paypal simples, três minutos, rapidinho, ajuda maravilha boa faça isso hoje, faça isso já tem aqueles que dizem assim, eu gosto de ajudar mas eu também gosto de receber alguma coisa eu tô falando aqui com os mais maduros os mais maduros ajudam porque tem consciência do que recebem e do que outros recebem mas tem gente que foi ficando assim menor aí diz, não, eu queria saber, vocês não vão dar nada não? minha gente, é só o que eu faço é dar, é dar, é dar, agora você tem que tirar, né? eu tô aqui de vaca você tá de vaca, né? vaca sagrada, cheia, teta cheia cara, vem, espreme, tira quer ver? a loja do portal Caio Fábio loja online você entra aí livros todos esses livros todos, Jô todos eles que são vendidos aí o dinheiro dessa venda vai toda pro sustento da VNVTV pra pagar salários pagar servidores pagar fornecedores então até quando a pessoa tá comprando o livro ela não tá eu não tô ganhando nada o meu prazer aqui é ver você abençoado o dinheiro todo dessas aquisições vai toda pro sustento da VNVTV então você que ficou com a dificuldade dessa era antigamente as pessoas tinham prazer de doar e de não receber nada elas iam embora felizes porque tinham doado hoje, por incrível que pareça eu encontro muita gente que diz ó, eu ouço o seu apelo mas eu prefiro ir lá e comprar um livro todo mês aí eu fico com a esperança de que o indivíduo pelo menos compre a coleção o caminho do discípulo toda mas não, ele compra aquele livro ali de 14 reais de 18 aí só o correio e meu amigo faça o que você quiser mas faça alguma coisa pelo amor de Deus só não sente em cima da graça do dom só não ponha essa bunda sobre o benefício aproveita não despreza não despreza são princípios espirituais que retornam sobre a nossa vida não despreza não despreza